Você chegou no Descomplicando a Moda, e hoje, dando continuidade à nossa maratona de desfiles, vamos assistir Valentino. Bora descomplicar? Valentino Act Collection Uma coleção de preta-porter, outono-inverno, 21-22, apresentada dia 1º de março, no Teatro del Piccolo. O Teatro Piccolo, localizado em Breira, foi fundado em 1947, logo após a guerra, e foi o primeiro teatro italiano a ser permanente. Antes, os teatros não eram permanentes. E é o Teatro Piccolo também, que vai ter cursos, como o curso de ventriloco, de mímica, feita pela Miltia Prada. Vocês, então, podem ver que é um teatro, assim, muito importante para a história, da Itália para a história de Milão, e que ele tem seus valores de sustentabilidade, de diversidade, de inclusão, os quais Pierre-Paulo Piccoli disse compartilhar com a marca, com a Casa Valentino, e por isso ele escolheu esse teatro para ser o cenário dessa Act Collection. Act de atuar, de atuação. Então, é mais uma vez ele considerando que um fashion show se aproxima de um espaço teatral. Não é a primeira vez que isso acontece, a gente já teve desfiles que aconteceram em teatro, mas sabendo de que o Pierre-Paulo Piccoli não pega nada ao acaso, porque, ah, é um teatro bonito e merece. Não, tudo dele é muito conceitual e muito bem amarrado. Ele vai ter a orquestra do teatro, junto com a cantora Cosima, que vai cantar a capela, começando, quer dizer, começando e terminando, com a música da Schneider O'Connor, de 1989, aquela que eu não lembro o nome, mas que fala It's been seven hours and fifteen days. Então, que é aquela música bem, desde que você deixou o seu amor por mim, uma coisa bem lâmpada, bem romântica, e ao mesmo tempo, eu não sei se vocês têm presente a imagem da Schneider, que ela era meio skinhead, ela tinha aquele shaved head, hair, e aí ela tinha essa imagem contrastante, uma imagem extremamente urbana, mas extremamente poética, extremamente romântica. Será que a gente vai ver isso aqui? Bora assistir? Vou começar. E aí a gente começa já com o short. Os comprimentos, assim, curtíssimos, muitos shorts, a gente vai ver nessa coleção. E aí parece que, de certa forma, porque a música canta, eu saio todas as noites e durmo o dia inteiro, e com esse tom, assim, meio saudosista, né, de uma vida que não faz mais parte da nossa sociedade. Uma gola com colarinho extremamente largo é algo que eles consideram, que parece que foi a crítica falar que tem muito de anos 70, mas pra mim é só esse ponto aí. Essa capa, muitas capas aparecem, essa capa em especial é uma capa que a gente já viu, mas, de novo, vindo lá da alta costura, nós, a gente falou, como isso ia declinar? A gente se perguntou. Tá aí a declinação das capas da alta costura, vem muitas capas nessa coleção. Capas essas curtas e de alfaiataria extremamente bem feita, mais uma. De certa forma, ela vai ocupar o lugar do blazer, mas um blazer que você pode usar de forma prática, tanto em ambiente, ele vai muito bem do ambiente interno ao ambiente externo. Então, aqui, eu acho que ele joga muito com a praticidade. Preto e branco, o tecido, assim como na alta costura, o tecido, a gente vê que é o tecido que faz a estampa em jogo de... O tecido sai da bidimensão do tecido pra tridimensionalidade, ou seja, ele ganha textura, ele ganha volume trabalhando ele mesmo. Então, o tecido é a estampa, o tecido é a estrutura, é o que chama, é o que atrai. Tricô e alfaiataria bem casados, Observem o tanto de, não só o curto dos shorts, como também as bainhas mais curtas, homens e mulheres juntos, especialmente que a gente está falando de um espaço que é Milão. Milão é uma cidade que trabalha muito com a austeridade, uma austeridade moderna, sempre vindo de toda essa capital da indústria que Milão é. Aí a gente tem o lado romântico, que afinal Valentino é uma marca de Roma. A gente tem o babado, as golas altas, toda essa suavidade romântica que o Pierpaulo Piccioli tem. E como eu dizia, Milão sendo industrial, a gente tem aí um contraste muito grande, que é justamente o preto e o branco. vai dar essa base, essa força para esse contraste. O desfile é totalmente preto e branco, pontuado, daqui a pouco a gente vai ver, de metalizados. A trama, o rendado, a rede, é outra coisa também que quando a gente, que a gente vai ver que os losangos dão, essa coisa da rede, a própria rede impressa aqui, a rede feita, recortada, que é essa considerada um pouco de camada protetiva. A gente não pode esquecer que a nossa pele, entre a pele e os músculos, a gente tem toda essa camada, essa rede mesmo protetiva. A noite vem com a transparência do Valentino, que já é uma das características, um dos valores da marca, a transparência trabalhada, a renda finamente trabalhada e reaplicada, que também é da casa. As bolsas estruturadas, que nessa temporada tem sido uma tendência forte, com os studs, com aquelas taxas, que também o Pierre Paulo Picholi até entrou com o pedido de fazer com que o modelo dele de studs seja a marca depositada, marca registrada, né? Em português. O preto e branco chega até na bolsa também, um peacoat bem pequeno, mas aí a gente tem esse volume bolha bastante, que de novo remete àquela coisa da carapaça, da proteção. Os coturnos, que lembram bem essa final dos anos 80, início dos anos 90, que tem sido bastante revisitada em termos de tendência. Por vezes, olha, a gente está vendo que há aplicações, ou aplicações do próximo tecido, apareceu uma capa que era a trança branca, esse aqui também tem uma aplicação, ou seja, o que faz a textura, o que faz a estampa da roupa é o próprio tecido, que é uma coisa que ele declinou da alta costura. Um casaco longo, os casacos longos têm sido pouco vistos em termos de números dentro das coleções, os curtos têm tido preferência, olha que coisa maravilhosa, o decote V, que tem sido também, em várias coleções, uma constante, em termos de proposta, o dourado, o dourado metalizado, o metalizado tem aparecido, e ele escolheu o dourado como o ponto de cor, sendo a cor metalizada, o dourado. As linhas retas, em sua base, a gente não vê cinturas marcadas, a gente não vê nada assim em evidência, a não ser as pernas, evidentemente, por causa dos comprimentos curtos, homens com bolsa, uma praxe habitual milanesa, e que de repente, cada vez mais, vai tomando vulto, vai ganhando lugar nas outras cidades do mundo, o que é extremamente elegante, considerando que eu acho muito feio, pessoalmente, eu acho muito feio, aquela coisa de homem, que você olha atrás, tem um pedaço da bunda maior, porque tem uma carteira enorme, aquilo eu acho extremo mau gosto. Aí, aqui, o preto e branco, desculpa, eu tive que fazer um comentário, totalmente pessoal, mas, de novo, essa saia de nesgas, que poderia, de nesgas, olha, de prega macho, que geralmente, a gente vê essas saias longas, ela vem aqui, curta, junto com laços de organza, ou de musseline, eu não sei exatamente, porque hoje em dia, os tecidos são bastante tecnológicos, olha, esse trabalho de patchwork, formando o V, e ao mesmo tempo, fazendo um jogo ótico, isso, de novo, lembra muito, anos 80, e a revisitação desse jogo ótico preto e branco dos anos 80, que foi feito nos anos 90, dando a simplicidade dessa coisa retilínea, mas com uma leitura estética forte, facílimo de coordenar as peças, evidentemente, preto e branco, você está aí no momento binário, e aí como nós vivemos também esse momento de ser ou não ser, essa coisa muito passional italiana, que o vive ou morre, e a transparência no branco, o branco sendo o renascimento e a morte, o preto sendo a energia dinâmica e a morte, eu acho que todo esse diálogo existencial está presente aqui, num espaço que precisa ser relembrado, porque atualmente os teatros estão fechados, e é uma vida social que a gente não pode esquecer, eu acho que isso o Pierre Paulo quis trabalhar bastante, trazer esse apoio a sustentar a cultura, a cultura que precisa ser mantida e relembrada, é a excelência humana, excelência humana naqueles que costuram, que fazem essas peças de corte, a gente tem de lembrar que esses cortes não são ao acaso, se a gente observar, aqui existem muitas técnicas, apesar de que, visto a olho nu, pessoas que nem se importam muito, aquelas que só compram, ah, isso é roupa, roupa é roupa, não vai se ater à complexidade de confecção dessas peças, que mesclam tramas, recortes, comprimentos, combinação de tecidos, de materiais, aí nós temos mais um pontozinho de cor, que geralmente é dado pelo metalizado, foi o dourado, e esse rosê metalizado, aquele ouro rosê, justamente para uma peça de noite, de novo, essa membrana, a rede entra colada no corpo, como se fosse uma membrana protetiva, muito mais conceitual do que de uso, provavelmente, é uma comunicação, de proteção, saltos, altos em contraste com coturnos, então aí a gente tem o espaço interno em contraste com o externo, mini vestidos, mini vestidos, shorts, de novo, a rede, um body conscious, que ele já fez algumas vezes, trabalhar essa transparência com o corpo, teve um desfile que foi a Naomi, que fechou, maravilhosa, dando essa preciosidade do corpo, olha esse final, uma modelo que não é esquelética, com essa capa maravilhosa de paetê, e uma peça em rede, então a inclusão, pessoas com tatuagem, todo mundo é considerado, a gente deve lembrar que, segundo o Pierre Paulo Picholi, a moda é feita para humanos, para pessoas. um toque romântico, um toque romântico das rendas, que nós já comentamos, é o moderno e o austero, algumas pinceladas de elementos de alta costura, como tecidos transparentes, rendas e plumas, o Pierre Paulo Picholi, a única ressalva que eu tenho com ele, que eu não gosto muito, se é que eu posso ter essa posição, é justamente o uso das plumas, que me entristece bastante, que vocês sabem que eu sou contra. E outra peça que também eu não comentei, mas que é tendência, que apareceu no desfile da Prada, se você ainda não viu, assista, é a turtleneck, que é a blusa, que a gente chama de blusa de gola rolê, também presente aqui. Então, mais uma vez, esse contraste do urbano e do romântico, do moderno, e a gente tem aqui uma roupa em geral, tem umas pinceladas de noite, mas é uma roupa que dá para várias situações, é um casual com uma alfaiataria pensada, é um casual sem ser casual, é uma alfaiataria sem ser uma coisa rígida só para trabalho. Eu acho que casa perfeitamente com esse nosso momento de diversidade e inclusão, que vai buscar a vida do jeito que der, para seguir a vida, né? E a gente não sabe como vai ser o próximo inverno na Europa, então eu acho que eles estão fazendo algo que comunique com várias realidades. E tudo termina onde começa com o refrão da música, dizendo nada se compara a você. Então, você, o ser humano, enquanto ela canta isso, o Pierpaulo Piccioli entra, bate palma, e fica à frente, ele também vestido em preto, com os tênis brancos de sempre, ele sempre calça tênis branco. e termina o desfile com o vermelho valentino ao fundo do cenário. Palmas, beijos, deixe seu comentário aqui, siga a gente no Instagram, descomplicando a moda, underline oficial, MT Laudaris, para o meu pessoal. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!